Em Rio Preto, uma lei que exige a presença de bombeiros civis em estabelecimentos com grande aglomeração de pessoas ainda não pôde ser aplicada corretamente. Isso porque um artigo no documento torna o trabalho dos fiscais do município praticamente impossível. Agora, uma alteração na legislação foi encaminhada à Câmara para que as exigências sejam cumpridas pelas empresas. Muita gente não sabe, mas em Rio Preto, todo evento ou estabelecimento que receba mais de mil pessoas ao mesmo tempo ou tem um fluxo diário de 1.500 visitantes, deve ter a presença de pelo menos um bombeiro civil de prontidão por turno. A exigência é de uma lei municipal que entrou em vigor no ano passado. As atividades desse profissional é fazer a prevenção dos materiais de contra incêndio, fazer os seus atendimentos clínicos e bem como também o combate direto e indireto ao próprio incêndio. Se enquadram nessa exigência hipermercados, faculdades e shoppings, por exemplo. Este aqui tem um profissional por turno para garantir a segurança dos clientes. Além de inspecionar os equipamentos de segurança, ele está pronto para prestar os primeiros socorros, caso seja necessário. Tudo que favorece a segurança é bem-vindo, né? Quando tiver tumulto, você sabe que tem a segurança para socorrer a gente. Eu com certeza me sinto bem mais segura, sim. Mas nem todas as empresas cumprem o que diz a lei. Segundo a Secretaria da Fazenda de Rio Preto, desde o ano passado, 29 estabelecimentos foram notificados por deixarem de se adequar à legislação. Mesmo assim, nenhum deles foi multado. Isso porque um artigo do documento torna a fiscalização por parte dos agentes difícil. Ela saiu com o artigo terceiro dela com atribuições que são de competência exclusiva do Corpo de Bombeiros e também da Vigilância Sanitária. A fiscalização de posturas do município em si, ela não tem nem a competência nem a habilidade técnica para fiscalizar esses itens. Então, essa dificuldade fez com que todo o processo de fiscalização tivesse que parar esperando ou uma resolução, uma regulamentação ou então uma alteração da própria lei. Por isso, o projeto que criou a lei teve que ser modificado para que este item fosse retirado. Agora, a alteração precisa do aval dos vereadores, já que o documento deve ser discutido novamente no plenário da Câmara. Em conjunto, a gente achou que seria mais adequado, seria mais interessante para o município fazer essa alteração nessa lei, para que seja cumprido com a mais eficaz a lei e com a rapidez e com a agilidade maior para cumprir essa lei. Assim que o projeto for aprovado, segue para a sanção do prefeito Edinho Araújo. Depois disso, todos os estabelecimentos que se enquadram na exigência serão fiscalizados novamente, agora com mais rigor. A multa para quem se desrespeitar, nesse caso, ela é de R$ 5.567,00, que pode ser dobrada na segunda reincidência. Essa lei está válida, não há mais impedimento nenhum. Vocês têm que providenciar a brigada, conforme a lei determina, e dentro deste prazo, nós vamos retornar. E olha, a aprovação do projeto que exclui o artigo que dificulta a fiscalização depende do parecer da Comissão de Justiça e Redação, comandada pelo vereador Jorge Menezes. Ainda não há um prazo para que esse projeto entre em votação. Ainda não há um prazo para que esse projeto entre em votação.